o que eu estou fazendo? eu vi isso aqui no outro canal que eu estou assistindo para me dar dicas do que fazer primeiro eu vou testar para ver se vai, mas não era bom, não era para fazer o testar quando eu estou fazendo, eu vou colocar a carro enfim, é que é, é que é, é que é que é, é que é, é que é, é que é, é que é uma coisa, é que é a vida Aí eu vou ter que fazer isso porque eu vou fazer um criativo Depois eu vou achar o cara, ele criativo por isso Ele acabou de apagar meu mapa, sabia? Eu já grava o vídeo e agora eu vou demorar muito pra fazer outro mapa Isso vai, vai acabar fazendo isso tudo Agora eu não vou ter que fazer um criativo Vai ser o jeito Obrigada